Fala aí galera, beleza? Aqui tá falando, é o Patif, sejam muito bem... Eu não devia ter andado, que burro, eu andei, eu não devia ter andado, tinha que ter comprado arma ainda, meu Deus do céu, meu Deus do céu Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de CSGO, galera E é o seguinte... Eita! Isso tirou baradíssimo aí E é o seguinte, mais um deathmatch pra eu mostrar duas arminhas do último... Ai, ai, se você não viu o meu último vídeo, eu falei sobre a história dessa faca nova E eu ganhei duas armas no CSGO, no SkinCrates.com E uma delas é essa, que é a Aquamarine Revenge Que eu achei muito legal, então eu vou jogar um pouquinho com ela E eu ganhei uma P90 A P90 eu não ganhei no site, o site não tem roleta de P90 Mas eu ganhei de presente, eu ganhei a P90 e ganhei a faquinha, que é essa aqui, de presente dos caras Abaixei na hora, vocês viram, foi tipo Matrix, abaixei... Ai, 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 foda-me, foda-me Opa, levei mais um, rapaz, olha aí, ainda tem tempo de virar e matar o maluco Então eu ganhei essa... Olha aqui, olha que arma linda, né, brother? Essa Aquamarine Revenge, caraca, bicho! Ah, errei! Errou! Então a gente vai fazer, sei lá, vamos fazer uns 150 pontos e aí eu viro pra... Ah, cacete, dá de fecho com cara de AWP, assim é foda Ele tá aqui, olha esse cara, eu só consigo pegar ele prevenido Ah, trouxão! Trouxão! Toma esse pedalado aí! Ui! Que susto, eu sou, eu sou... Caraca, que susto da porra! Tá, e aí depois eu já pego a outra, então quando é 150 aqui, ou 150 pontinhos ali, 150, 200 pontinhos eu troco pra... Pra P90inha, porque eu ganhei uma... A P90 é muito bolada, a P90 foi presente dos caras, né, eles me deram duas armas de presente por causa do volume de pessoas que a gente fez no site deles quando eu... Quando eu postei, que eu acho que não foi à toa também, todo mundo que naquele dia clicou acabou ganhando dois dolinhos pra rodar a roletinha uma vez O que hoje, né, não... O que hoje não rola mais, infelizmente, acabou o periodinho ali, ó, o número de tickets que tinha acabou Mas, cara, a gente travou o sistema dos caras, a gente derrubou E eu ainda acabei publicando o site dos caras junto com o Silvio Santos do César sem querer Mas então os caras ficaram muito felizes com o resultado E como eu já falei no último vídeo, eles ficaram tão felizes com o resultado que a gente conseguiu gerar um emprego, brother Os caras contrataram um brasileiro pra fazer o suporte do site deles O link vai estar aí no topo da descrição, que por mais que eu não tenha uma parceria e tal Acaba me dando mais crédito pra eu rodar E eu rodo, e as armas repetidas depois eu transformo em crédito pra jogar em alguns outros sites, ou até nele próprio, né Então, é sempre bacana E eu ganhei essa Aguamarin Revenge, eu ganhei uma outra também, mas é que a Aguamarin Revenge tá valendo um pouco mais Eu achei ela também um pouco mais bonita Eu achei ela, aliás, é a primeira AK que eu tenho que eu realmente falo que é bonita pra cacete, né Ela tem uns detalhes muito legais, velho E tá quase dando 150 pontinhos, e aí eu vou pra P90 E aí, mano, vocês não tão ligados Nossa, mas foi um só, hein One hit, one kill naquele ali, amigo Dois Ah, leque, já deu 150 Então agora a próxima vez que eu renascer, eu já compro a P90 também Que é outra arma, e aí essa eu ganhei de presente dos caras Nossa senhora, meu, eu tô matando demais de AK Rapaz Rapaz, DM é muito bom pra quecer a mira, né, mano Ah, me levou Então vamos lá agora, a penogentinha Que é essa aqui, ó Como vocês podem ver, tem aqui a etiquetinha Porque os caras compraram só pra me dar de presente ela E ela tem stat track, mano Olha que legal Eu não sei exatamente o valor dessas armas aqui, não Mas são todas legais Para cacete Tô ganhando aqui ainda o negócio Agora de P90 eu vou ganhar Não é possível que eu não ganhe, não Tava indo mal bem de AK É que eu acho que eu jogo melhor de AK do que de P90 Mas a P90 ela é o Pzinha pra cá Ai, 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 ai Fudeu, fudeu, fudeu Uh, o cara chegou do outro lado, really? Que azar da porra, não vou por ali não E fundo é uma merda Porque você tá muito aberto pra eu tomar tiro de AWP Agora aqui é só virar tiro Uh, filha da puta de AWP Ele me levou de novo Cara, eu tava indo mó bem Mas agora eu tô perdendo Ai, olha aqui, ó Ó, 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 ó Ó, amigo, eu comecei a ver que eu tava aqui atrás Vai escatar, rapaz Despaunei, o maluco virou pra trás Me levou Fica da puta Fica da puta Ô, tem um maluco que já me deu dois tiros já, velho E o cara é do meu time Acho que o TK tá desligado nessa porra Eu não sei se o TK é... Uh Nossa senhora, tinha quatro malucos aqui, mano Deixa eu sair nas costas do babaca Ah, eu não levei esse cara, sério? Caralho, eu parei de tirar um pouco antes Porque eu pensei que tinha ido já O T90 é muito OPzinha, né, mano? Vai correndo e disparando, velho Você não precisa nem respirar Olha, deu um headshot ali no maluco O helmet salvou ele, velho Foi no queixo aqui, ó Pá Boa, rapaz Roubei mais essa kill aqui Vamo lá, tamo pontuando Acho que dá pra ganhar, hein Skin abençoada, cacete E o melhor é o stat strike, né, mano? E o P90 é uma arma que toda partida Você joga um pouquinho Você faz umas kills e tal Então ao longo de alguns mesinhos aí O stat strike dela vai tá bugado Ah, não deu, mano Tava cilendo Fiquei no aberto ali Ah, não vou conseguir Ó, consegui, caralho Ah, não Nas costas Vamo por aqui, ó Vou te dar uma sortinha Pegar esses vacilão de costas, mano Fazer um triple kill de faca Ia ser lindo pra mim Ia ser lindo Mas ainda assim A gente tá ganhando Ai, 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 ai Deixa eu sair por aqui Dá a volta agora Passei por fora Nada aqui Não Ah, não deu, mano Eu tô até de teco Sério Sério mesmo, mano DM de teco Beleza Da play Vai, isso aqui Foi uma saraivada de tiro Olha o stat strikezinho dela Contando ali, ó 31 kills, rapaz Olha que coisa bonita Essa pelou em meio Tá Vou falar, né Acho que o esquema das armas Eu tenho que pegar armas Que você constantemente joga Acho que é a principal parada aqui Como eu queria mandar uma facada em alguém, malandro Mesmo que o vídeo da carambite foi outro Mas eu queria mandar umas carambitadas, rapaz Nossa O cara até voou, malandro Tô com muita emoção de morrer Com uma arma tão bonita assim Pô, e aí já é minha segunda Azimov, né, velho A minha AWP também é Azimov E stat strike O kitzinho Azimov Ia ser lindo Imagina toda arma que você pega Laranjinha com branquinho Azimov, show Nossa P90 é muito OP, né, velho Os caras falam Mano, quando você tá jogando mal e tal Pega a P90 e senta o dedo, viado Que é muita kill Stat strike em P90 é um bagulho que vai dar Pra deixar como bonito O CSS é mais legal se a Se o stat strike não fosse de uma conta só, tá ligado Se várias pessoas pudessem compartilhar o stat strike Já pensou? Aí você vende a sua arma com o stat strike bugado Em 9, 9, 9 Ia ser legal pra caralho Mas não dá, né Stat strike zero por pessoa Nossa, mais 9 Nova de fábrica com stat strike É muita alegria, hein, jovem Sério que eu não matei esse cara, mano Descarreguei o tiro nele Tem aqui, ó Tem aqui, ó Tá Opa Quase não levei esse aqui Beleza, 3,93 Eu recarrego muito, né, mano Eu tenho mania Não sei por que eu tenho essa mania de recarregar Mas eu tenho mó medo de tá trocando tiro e acabar minhas balas Ah, consegui ainda levar Não vem roubar minha kill não, filha da puta Eu colado no cara com a faca ali Bundão Tem um cara ali ainda Ai, meu, tô com medo da arma dele Matei Tiro no pé Ele pulou e deu uma cambalhota na hora ali Deu, vai levar outra ainda Eu vou acabar ganhando esse DM, queridos Por incrível que pareça Não era nem muita intenção, não Vamos de benzão de AK, né, velho P90, bom P90 não tem muito segredo, não, né Ah, garoto Deixa eu ver o caminho logo por aqui Ó, tem um cara de... Ó, 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 ó Ah, alguém levou ele antes de eu levar Pô, amigão, eu ia fazer essa aqui Eu ia ser lindo Mais uma kill de carambite da skin Opa Deu ruim Vamos passando aqui por fora Eita, cuzão P90 é assim, malandro Ah, o cara tava invisível e de alp Na minha casa Ó, ele tá aqui, ó Ah, ele conseguiu ainda me levar Sério mesmo? É hora que eu deixo umas Que eu não consigo acreditar, viado Aquele maluco ali vai dando cover Então a gente vai conseguir se aproximar Tem base CT que ele deve estar aqui no elo Ui Susto, malandro Susto, malandro Ah, Aquamarine lá da AK Ô, cacete, sério Eu acho que, aliás, eu vou voltar pra Aquamarine um pouquinho Já brinquei de... Já brinquei de P90 Vamos ver se eu ainda vou conseguir perder essa bagaça aqui Então, e Aquamarine eu ganhei na roleta hoje, tá? Até por isso que eu tô pedindo pra vocês criarem a conta com o meu link Porque aí eu ganho creditinhos pra rodar a roleta um pouco mais Vocês também podem fazer isso É só clicar na aba de perfil lá de vocês Ah, tem um link lá Que você mandando aquele link Você ganha... Você ganha uns creditinhos pra cada pessoa que cria a conta E esses creditinhos depois você pode rodar mais roletas, né? Então necessariamente você não precisa colocar dinheiro Pra acabar fazendo aí uns... Ganhando umas skinzinhas novas bonitinhas Tem cara aqui nas costas, ó A base CT tem E eu ganhei o DM com as minhas armas novas Pois é, queridos Se você gostou do vídeo não esquece de avaliar Muito obrigado, SkinCrates, pelos presentes E eu espero vocês no próximo vídeo de CSGO Foram dois deathmatchzinhos só pra mostrar a skin E aí daqui a pouco a gente volta com as rankings e tudo mais Eu e os Mike estamos jogando muito FPS, meus queridos É nóis Um beijo no popote de vocês Até a próxima e valeu